Eu acho que as pessoas têm que ir no International Health Forum porque de facto elas vão poder ver o que é que foi feito aqui em Portugal e do modo de vista internacional, quais são as tendências, como é que nós podemos melhorar a sustentabilidade na área da saúde. Há muitos temas que vão ser extremamente interessantes neste fórum, que vão ser debatidos por pessoas inteligentes, que têm muito conhecimento na área da saúde e, portanto, eu acho que vai ser fundamental as pessoas puderem ver neste evento o que é que se faz de melhor na área da saúde hoje em dia.